Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 17 versículos 26 a 37 Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos não volte para atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la e quem a perde vai conservá-la Eu vos digo, nessa noite dois estarão numa cama um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada Dois homens estarão no campo um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram ao Senhor onde acontecerá isso? Jesus respondeu onde estiver o cadáver aí se reunirão os abutres Meu irmão e minha irmã Nós ouvimos a palavra de Deus que pede para nós vivermos bem em cada momento presente Palavra que exige de nós que cada um seja capaz de entregar a sua vida ao invés de querer ganhar a sua vida Quem perde vai conservar e quem quer ganhar vai perder É uma norma do Evangelho A lei da vida é doar a vida e não conservá-la ansiosamente para si Até o fim do mundo nós devemos aprender a viver segundo a lógica do Evangelho e Deus sabe o quanto nos custa seguir essa norma do Evangelho No entanto esta é a estrada e somos chamados a percorrê-la com fidelidade É palavra de vida eterna O que é 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 o que Obrigado.